Antes de eu falar Antes de eu respirar Tu sopraste tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito Aosado amor de Deus O que deixas, noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem mereceu Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito Aosado amor de Deus Traz luz para sombras, escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas, estranhas, mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras, escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas, estranhas, mentiras Pra me encontrar O impressionante, infinito Aosado amor de Deus O que deixas, noventa e nove Sobe só pra me encontrar Sobe só pra me encontrar Não posso comprá-lo O impressionante, infinito O impressionante, infinito